Música 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 Lugar de presente é claro que é aqui na Love It, né, André? Com certeza E eu já me presenteei hoje, eu quero mostrar pra vocês como o quê? Vai se exibir, ó Olha, isso, vou me exibir mesmo Isso aqui, você sabe pra que que eu vou usar? Dá pra usar pra muitas coisas Mas eu vou botar do lado da minha bancadinha do fogão Pra botar salsinha, cebolinha, manjericão, tudo aquilo que a gente tem de vez Muito chique Aí fica com cara de cozinha de foda E esse aqui, ó, que semana passada eu mostrei pra vocês e hoje eu tô levando Isso foi uma paixão, né, Arara? É tudo de volta Não, essas são as minhas comprinhas hoje Vai super combinar naquela cozinha, maravilhoso Mas agora a gente vai mostrar, né, André? Vamos Sugestões pra vocês de presente A gente quer dar um presente pra alguém bacana Ou agora o dia das mães, ou de aniversário Gente, tem tanta coisa aqui, tanta coisa Que a gente fica doida, né? É muita coisa legal Tem a coleção Porto Alegre As expressões daqui Olha que legal essa almofada aqui Toda com o lançador, né? Bom bando Vocês estão encantadas com o trabalho Eu sou bairrista, eu adoro a minha cidade Cidade linda, maravilhosa Linda, né? Olha quanta coisa, ó, gente Com as expressões de Porto Alegre Trilegal As almofadas, ó, que Dê É a nossa cara, isso, né? Isso aí O máximo Essa bandeja é maravilhosa Ai, que linda As mamãe, olha Colocaram uns cafés da manhã Levar pra uma fazenda Não precisa nem de guarda-napinha Não De tão linda que ela é, né? Chegaram umas moringas lindas, ó, Carmen Algumas dizeres também, muito bacana Vocês têm muitos dizeres, não é? Dizeres, um monte de quadrinhos aqui, ó Deixa eu te mostrar Ai, olha essa suqueira Olha o de luxo Cara tudo e mostra isso aqui Isso aí Não, o que é essa suqueira? Maravilhosa Não é maravilhosa? Tem suporte de ferro E aqui ainda tu pode escrever com gênero Que coisa mais linda Vamos lá E aqui ainda tem esse suporte Tem outra cor canecas Ai, que lindo Tem retrô Antiguinho, cesto Essas coisas retrô, assim, elas dão mal E aqui são as poquinhas que chegaram da Les Marie Que são duas designer Ó, aqui tem final feliz Ai, que lindo Olha que luxo que colocar Que mamãe botar em cima de uma estante Não, e é uma coisa assim Que é tão simbólica, não é, André? Mas que diz tudo Olha esses santos, gente Esse santos de ferro tão maravilhoso Olha que coisa mais bonita É um presente elegante Barato Moderno Chique, né? Chique Tem muita coisa Tem muita coisa Tem até, ó Tem gente que gosta de viajar E aqui, carinha Deixa eu te mostrar Que tu tá linda, maravilhosa Tem uns cambam Olha, a gente Chegaram uns quadrinhos Ai, eu amo isso Muito legal Por que ele me mostra? Porque eu fico enlouquecida Até amanhã Ai, que máximo Olha aqui Não faço questão Esse eu tenho Daqui Que eu tenho lá na minha casa Que eu ando Fé todo santo dia Olha que máximo é Ser feliz Muito legal Bem colorido Essas coisas assim Que dão alma pra uma casa Que deixam a casa gostosa E não tem coisa melhor, gente Do que a gente chegar em casa Se sentir feliz Olhar ao redor E ver todas as coisinhas da gente Maravilhoso Eu não sei se eu sou muito boba Mas eu me realizo com isso É, mas a gente ama, né? É, e eu acho que é tudo Do trabalho da gente De tudo que a gente faz Assim, tu olhar a tua casa linda Não tem preço E a Loft tem tudo Pra deixar a casa da gente Linda de morrer Super aconchegante E tem todos os presentes do mundo Assim, que tu pode imaginar Tu quer dar um presente Não sabe o que é que tu vai dar Aqui tu encontra alguma coisa Criativa, né? Com certeza A Loft fica na Marilã Quase E quase esquina Com a 24 de outubro E também tem o André Que é a coisa mais linda E amada dessa vida E amada dessa vida